Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João, pra quem já conhece, estamos aí pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like que é sucesso. Hoje estamos aqui com o Banco Imobiliarmes. Vamos lá, rapaziada, o que temos aqui? Temos a lau permanente, a Hort, 30 dias, crush, montar, 50 dias e o Magic Kids, se eu não me engano, 7 dias. E vamos rumo a conseguir, né, viado? Só bora. Bora rodar aqui. E é isso aí, rapaziada, vamos prosseguir na sala o perma, eu não tenho nenhuma refúgio em perma, vai ser a primeira. E vamos ver o que vai dar, né, filhão? Vamos lá, vamos lá. Ó, cachorro é do vizinho natinho, como sempre, quando não é a minha, é do vizinho. E vamos nessa, rapaziada. Vamos rodar aqui, vamos ver o que vai dar. Já estamos com 4.000 km. E é isso aí, lembrando que hoje a noite vai ter live, se a internet deixar. E vamos nessa, rapaziada, vamos nessa. Vamos rodar aqui. Estamos com 4.900. 5.400, 5.500, 5.800, 6.100, 6.400, 6.900, e é isso aí. Vamos rodar aqui, só bora ultimar, que não tinha sonhar alguma coisa boa nessa meta de GP, um GP alto, né, mano? Tirar essa GP baixa é foda, véi. Vamos lá, ó, essa caixinha aqui é boa, mano. Essa caixinha aqui é boa, mano. Lembrando aí que tá com o evento, rapaziada, das 2 às 8, se não me engano. 2 da tarde às 8, às 10 da noite, eu acho. Daí até as 2 de final de semana, mano. Pra quem não assistiu o vídeo de atualização, assistiu, você deve tá explicando tudo certinho, né? Lembrando que essa atualização aqui, se é logo a 10 dias consecutivos, você ganha 1.000 chars na eterno, mano. Pode tirar uma arma de ouro, pera, mano, mano. Você pode ser exalado igual eu nunca tirar uma arma de ouro. Ai, ai, eu nunca tirei uma arma de ouro, se você pode ganhar, aí, na moral. Já vi muito negro tirando, postando fotos. Agora eu tirar, hum. Já estamos com 12.100, 12.400, 12.500. E vamos lá, rapaziada. Rapaziada, pra quem não tem nem uma IP de perma, mano, vale a pena, velho. Vale a pena, vale muito a pena, mano. Pô, é uma arma perma, velho. Você vai ficar muito de graça, você não vai gastar nem de EP com isso aqui, velho. Isso aqui é a... A Valof tá te dando de graça, não é nem a Lula, a Valof. Porque elas que fizeram pra você só logar e ganhar 30, tá ligado? Você não precisa nem fazer a emissão pra ganhar só um banco. Os dados, quer dizer. Praticamente de graça, mano. De graça. Ai, vocês perguntam, ah, como é que você tem esses 200 e poucos dados, velho? Como é que você consegue juntar? Mano, quando tem que não é perma aqui, velho, eu nem uso, velho. Eu só ativo... Tipo, eu clico duas vezes, ativo e não roda aqui, tá ligado? E ativo todos. E fica aí pra sempre, tá ligado? Só vai gastar se você rodar. Se você apertar pra rolar os dados aqui. Só assim se você rodar os dados. Se você ativado pertence, tem que ativar. Só inspira. E fica de boa, só aguardando. Com a minha arma perma aí, ó. Tem sobra pra conseguir arma perma. Ó, já tem umas 4 ou 5 metros de GP, mano. Não abri tudo em vídeo, hein. Nesse vídeo também aqui, vamos fazer o que eu completei o tiro certo. Completei o tiro certo. Eu vou fazer um vídeo com aquela dual, mano. Aquela dual de inverno. Fazer com as 3 dual, mano. Jogando com 3 dual. Jogando com 6 armas na mão. Olha, eu já tive uma Hornet. Já foi 20 mil. 20.500 agora. 20.900. Já vamos, estamos conseguindo já a nossa oval permanente. Ai, ai. A colega do vizinho é daqui que vai chorar. Pelo amor de Deus. Vamos terminando já, rapaziada. Quero ver se vocês deixarem o like aí. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever se não for inscrito. Vídeo e live todo dia no canal. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vinte e três mil e oitocentos. Vinte e três mil e oitocentos. Ó, só mais uma volta. Acho que já completa, hein. É, já completamos já. Garantimos nossa law permanente. Tem que dar a volta também pra pegar ela. Pra quem não sabe. Tem que chegar aqui pra garantir ela. Pelo menos era, né? Não sei se mudou isso. Mas vamos fazer aqui. Dá pra garantir, né, mano? Agora tá pronto. Completamos, mano. Vamos ver o que nós pertence. Law permanente, mano. Segura. Law permanente. Acho que não. Acho que não. Acho que não vai ter um bocado de caixa de GP aqui. Um mil e quinhentos. Quinhentos. Pô, pode vir até quinhentos mil, porra. Precisa não tirar quinhentos mil, mano? Ah, não é indivídeo, velho. Hoje não. Três mil. Três mil e quinhentos. Que vem aqui, ó. Rorant, trinta dias, o espaço. Beleza. Mistri um dia. Beleza. Mutagem. Cosmético. Com banco. É assim que você faz. Você só ativa e sai. Clica. Cadê? Clica no... Com banco. Ativa e sai. Pronto, velho. Fica ativo. Ah, se lá. Vamos ver aqui. Vamos ativar com arma boa. Pô, aqui. Achei que vinha arma boa. Essa vai, mano. Nossa, daqui é top. Minha skin, pelo menos, é top. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like. Deixa o like. Que é sucesso, mano. Pode tudo certo aqui, rapaziada. Vamos coletar tudo aqui. Já vamos fazer aqui de GP, né, mano? Ó, vou vender, vou vender. Vou vender. Vou vender, vou vender. Não, essa cara aqui não vou vender, não. Não, vou vender também. Força. Vou vender, vou vender, vou vender, vou vender. Vou deixar aquela dual ali. Eu quero aquela dual ali. Eu vou fazer um vídeo com ela. Delete. Garantimos de 1.800.000 já. Isso aqui não tem como vender, né, galera? Acho que é só ativar. E é isso aí, rapaziada. Até se você não gostar do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. E é isso aí, rapaziada. Valeu, falou. Fui.